Ah, ainda resta uma esperança Mostra um pouco da criança que existe em você Ah, encontrei o sorriso que eu hoje preciso e difícil de ver Chego em casa mal-humorado Por ter enfrentado mais um dia a ver Ponho o chinelo e o pijama Me jogo na cama e ligo a TV Passo o programa engraçado Já tenho morado, agito as antenas E o milagre está feito, tudo está perfeito Não há mais problemas E o milagre está feito, tudo está perfeito Não há mais problemas Ah, ainda resta uma esperança Mostra um pouco da criança que existe em você Ah, encontrei o sorriso que eu hoje preciso e difícil de ver Esqueço o dia passado E deixo de lado tudo que é ruim Viver seria mais fácil Se a vida passasse num riso sem fim Este programa devia passar todo dia Pra quem esqueceu De repuscar na lembrança Aquela criança que nunca cresceu De repuscar na lembrança Aquela criança que nunca cresceu Ah, ainda resta uma esperança Mostra um pouco da criança que existe em você Ah, encontrei o sorriso que eu hoje preciso e difícil de ver Ah, ainda resta uma esperança 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 Ah, ainda resta uma esperança